Jogos de hoje, dia 6 de junho. O primeiro jogo de hoje é entre Gibraltar e País de Gales. O jogo que vai iniciar às 13h é um duelo amistoso, transmissão do confronto, Star Plus. O segundo jogo do dia é entre Holanda e Canadá. A partida que vai iniciar às 15h45 é um duelo amistoso, transmissão do jogo, Sport TV. Já a terceira disputa de hoje é entre Democrata e Aimorés. O duelo que vai iniciar às 16h acontece pelo Campeonato Mineiro Módulo 2, transmissão da partida, YouTube no canal da FMF. O quarto jogo de hoje é entre Egito e Burkina Faso. A disputa que vai iniciar às 16h acontece pela Eliminatórias da Copa do Mundo, transmissão do duelo, Kazé TV. A quinta partida é entre Palmeiras e Pinda. O embate que vai iniciar às 19h acontece pelo Campeonato Paulista Feminino, local do encontro, Jaime Sintra, transmissão da disputa, YouTube no canal Centauro Esporte. O sexto duelo do dia é entre Franca e Flamengo. O encontro que vai iniciar às 19h acontece pela NBB, transmissão do embate, Sport TV, ESPN2 e YouTube no canal da NBB. O jogo seguinte é entre Caldense e Mamoré. O confronto que vai iniciar às 20h acontece pelo Campeonato Mineiro Módulo 2, local do jogo Ronaldão, transmissão do encontro, YouTube no canal da FMF. Na sequência temos Boston Celtics e Dallas Mavericks. O jogo que vai iniciar às 21h30 acontece pela NBA, transmissão do confronto, Bundy, ESPN2 e NBA League Pass. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like.